Olha, o Kukesi, velho. O Permago é Niosa versus o Sheller é NIE, cara. Tem que matar o Uper primeiro. Eu preciso pegar o véu de tinta. Não dá pra jogar contra a Osa sem véu, tá ligado? Tá prontando, Gutar? Você deu pra ele, velho? Pai, que daninho. Beleza, já tirei um peazinho ali do Uper, que jogou agora o Osa. Onde será que ele botou a trepa, hein, mano? O Akf é a mesma coisa que o Dofus? Não, não é, mano. São jogos diferentes. Ele tem algumas semelhanças, mas a essência é outra, tá ligado? Eu, particularmente, acho o Dofus muito mais completo, assim, mas... Acho melhor, em outras palavras. Apesar do Akf ser muito legal, tem muita coisa no Akf que eu gostaria que tivesse no Dofus. Por exemplo, algumas coisas do visual do Akf eu acho muito bonito. O mapa eu não ligo muito, não. Muita gente fala, ah, o que você acha do mapa e tal, né? O mapa do Dofus ser do jeito que é e não sei o quê. Mas eu não ligo muito pro mapa do Dofus. Eu gosto do jeito que ele é, tá ligado? Quem não acha que o mapa é aberto, né? Mesmo ali. Tipo o Aven e Dofus? É, tipo isso, Lorby. Acho que o Akf e o Dofus ainda são mais parecidos do que o Dofus e o Aven, tá ligado? Os dois são por turnos também. A mecânica do combate é um pouco mais diferente. E eu diria que o PVP do Dofus é um milhão de vezes melhor que no Akf. Mas eles têm algumas coisas do PVM bem interessantes. Eles têm um sistema de... De governância bem legal, de distribuição dos recursos um pouco, um pouco, aspas, controlado pelo próprio jogador. Tem umas coisas bem bacanas no Akf. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, mano, tá ligado por você, porque eu vou vai aumentar. Lá vem o Uper Inclusive vamos pro Golta no Acofo esse ano Primeiro Golta e primeiro servidor monoconta Vai ter Golta dessa vez? Lá ou Cezinha? Conta pra nós como é que vai ser isso daí Quando é o campeonato? Tchau Beijuosa 11 APs pra ele, 9 PMs, um sonho Ele vai gostar Eu acho que ele vai botar um Gob marrom, tá ligado? É, ele vai se colocar em gravidade Que merda Deu certinho pra ele fazer tudo Que azar do caralho Também, puta que pariu Beleza Destruiu o Uper Mago Mil de vida pra ele foi o que sobrou Se não fosse o Az tinha matado Mas ok Ele já vem dando uma curada Lembrando que o Kukesi, rapaziada Foi um dos meus aliados no Gol Terminator, mano Ele era um dos Super Magos Eu era um dos Iops Ele era um dos Super O problema aqui é Como é que eu consegui bater nele, velho Não vai rolar Vou ter queiro de oz Beleza Vez do Uper Próximo a jogar é meu N 3.700 A vida máxima da Bidaka 11 AP, 7 PM no Uper Meu coelho tá em cima da runa de fogo dele Ele não consegue vir pra cima com muita facilidade Vamos ver o que ele vai fazer agora Com o N Eu tenho que finalizar o Gob castanho aqui Senão ele vai me dar trabalho, tá ligado? Vou renovar o PA do Shadow Vou finalizar o Gob E é isso, hein? Exclamação 500 Pra participar do sorteio de 500 KK, galera Manda aí Acabando esse jogo tem Só bora Tô organizando o Gol, tá? Não tem datas Mas é pro final desse quarto semestre Pô, que legal, velho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Beleza, meu coelhão bateu um monte no ení dos caras, tá? O coelho deu quase mil de dano, mano 400 Tá ligado? 800 e pouco, é, bateu uns mil, mano Bezduosa 2894 de vida 895 de vida 9 AP, 6 PM é meu sonho 3 e 300 de vida máxima E, bom, é isso Tá, eu já sei o que eu vou fazer ali Tô com medo do Ndn matar meu Eka, mano Sendo sincero Tchau 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 Beleza, vez do Ndn, se ele não matar meu Eka tem jogo, se ele matar meu Eka complicou Mas eu acho que ele não mata, não Esmerilhei o Oza 4 trimestre Hã? Vocês tão discutindo do ano? Semestre que eu saiba só tem 2? Trimestre são 4, né? 3 meses pra cada um 3 meses pra cada um Olha o Eron, mano Acabou de conhecer o calendário, Eronzada Parabéns, mano Palmas por mais essa conquista Com o Eron bravo demais, mano Fala dele Sucesso desbloqueado O calendário anual Tá, já vou começar mandando tudo ou nada Número de esse malandro aqui Dá um escudinho também, né? Ficar sereno Me parece uma boa Fez o Uper 2.934 vida pro Uper Mago 3.600 de vida máxima Lá vem ele Só fiz confusão Salve, Leo Seja bem-vindo Boa sorte no sorteio O ano é dividido em 4 trimestres, né, velho Meu Deus do céu, mano O Uper Mago bateu pra caralho, velho WTF O Uper Mago bateu pra caralho, velho Nosquei E do Mago Aqui é GG esse pá, velho O Uper Mago morreu, é GG? GG o Elplage, bro Meu aliado de Goal Terminator, mano Bidacão Vocês viram que o Uper Mago do bicho é nervoso, né, velho? Ele é meio Uper, mano E jogou de Uper, né? Kukedzi Não tinha nada que eu pudesse fazer pra parar o Sheller É, o Sheller é malvadão, mano O Sheller é malvadão Os caras quando perdem pra mim sempre falam isso, né Ah, não há o que fazer pra parar o Sheller Pô, Marfim Two times, velho Ninico Tancou bastante, velho 45% de resistência à terra também, né, velho? Aí o bagulho é louco Mandou o Bisturi Entrou o Marfim Será que ele finaliza? Eu acho que mata, né? Dá a de 4 AP lá Que cura ele Ainda me levou pra fazer o seu próprio name Tá lá Fica flip Finaliza A partida GG na tela Enfrentei meu aliado do Goal Terminator Fica Fica